Só na hora da gente cantar O samba correndo nas beias e semelhinhas O curatão que vai passar Entre minha bandeira voou Sempre que a menina tem que respeitar Milhão de coração Canta forte, menina, menina! Vou chorar O sol nascerá Que a menina tem que respeitar Milhão de coração Sempre que a menina tem que respeitar O cabarelo Que a menina tem que respeitar Que a menina tem que respeitar Sempre que a menina tem que respeitar Vem bateria! É o dia que somos o dia É o dia que somos o dia Uma das é o dia! É o dia que você tem que respeitar Que a menina tem que respeitar Se você tem que respeitar Que a menina tem que respeitar Música Música Música